Estou muito feliz de estar aqui, cara, não te vi há muito tempo. Há muito tempo. Você está magro, está bonito, está cintilante, um dente que parece um mentex. Está bonito. Graças a você, graças ao contrato que o senhor me proporcionou. Te possibilitou. Cara, eu estou magro, eu fiz cirurgia bariátrica. Ah, você fez? A pior coisa que eu fiz na minha vida. Você arrependeu? Muito, muito, sim. A bariátrica acabou com a minha saúde. Eu sou anêmico hoje, eu tenho que ficar de olho na anemia o tempo todo. Eu não consigo comer, não consigo... Me deu uma depressão horrorosa, porque as taxas de vitaminas, o seu corpo não absorve mais vitaminas como uma pessoa normal. Então, as taxas vão lá para baixo. Isso me deu uma puta de uma depressão. E, cara, eu tenho que ficar vigilante o tempo todo, fazendo tratamento o tempo todo. Então, assim, emagreci, por um lado, resolveu alguns problemas de saúde que eu tinha, que eu estava pré-diabético. Eu tinha apneia do sono gravíssima, que eu tinha 50 paradas respiratórias por hora de sono. Eu podia morrer a qualquer momento. Isso tudo resolveu. Mas, por outro lado, meu amigo... Então, eu sempre falo, se eu tivesse feito terapia antes, eu não teria chegado ao peso que eu cheguei. O meu problema sempre foi compulsão. Eu nunca fui viciado em nada, mas eu sempre fui compulsivo. E a compulsão, se você não trata ela, você troca de compulsão. Claro. Então, eu tive compulsão por compra uma época, aí eu ia quebrar. Aí eu troquei da compra... Essa da compra é a mais absurda. É a mais absurda. Impressionante, porque eu vi um... Desculpa te interromper. Você estava contando uma história, aí eu vou te contar uma história minha. Não tem nada a ver. Mas, assim, chato. Total. Mas eu vi um documentário sobre vícios e o vício de compra. Ele destruía a saúde financeira da pessoa, da família, dos amigos. Era tipo assim... Ele destrói a vida de todo mundo ao redor. Não, olha a minha pira. Eu entrava, eu ia naquele shopping, nesses shoppings caros daqui de São Paulo, eu entrava numa loja dessa cara e eu comprava sem experimentar, porque na minha cabeça, alguém estaria me vendo comprar e falando assim, olha, aquele cara se deu bem na vida. Olha como ele cresceu. Olha como ele... Porque eu vi... Eu lembro de assistir um documentário do Michael Jackson, que ele chegava na loja e falava assim... This... This... E comprava. Tipo, tinha gastado oito milhões de dólares. Mas era um Michael Jackson, né? Era um Michael Jackson, né? E eu era só o Gustavo Mendes. E eu fazia essa merda. Então, eu já cheguei a... A torrar, tipo, duzentos pau no mês de cartão de crédito com bobagem, assim. Com isso, entendeu? E aí, eu troquei da compra pra bebida. Da bebida pra remédio de dormir. Remédio de dormir, eu ia morrer. Aí, eu fui pra comida. Aí, na comida, engordei pra caralho. E aí, quando eu emagreci, eu sabia que poderia voltar a compulsão pra qualquer coisa a qualquer momento. Então, aí, eu fui me tratar. E a comida era um conforto pra ti? O que que era? Ela substituiu todas essas outras compulsões em algum momento? Todas, todas as compulsões. Mas ela era... Eu comia porque tava triste. Eu comia por... Por comer, assim. Comia... E muito. E o tempo todo. Então, eu não conseguia dormir, porque eu tinha parado com remédio pra dormir. Comia de madrugada. E eu sei cozinhar. Aliás, só. Além de solteiro, eu sei cozinhar. Tá no perfil do Tinder essa frase aí. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Eu ia pra cozinha fazer feijoada de madrugada. Irmão, era punk. E quando eu emagreci, eu voltei pro álcool. Aí, eu tava bebendo pra cacete. Depois da cirurgia? Depois da cirurgia. Aí, fui mais beber, assim, muito. Tipo, uma garrafa de uísque por dia. Eu só conseguia dormir bêbado. É. Aí, eu me atentei, me liguei. Falei, cara, não. Porque eu não vou voltar a comer. Não vou conseguir comer mais. Então, eu vou só beber, eu vou morrer. Não quero morrer. Eu não tenho medo da morte. Eu tenho medo de viver mal. Mas a tua... Isso resolveu como? É terapia? Terapia e canabidiol. É mesmo? Canabidiol. Fiz tratamento do canabidiol. Que é muito caro. Porque no Brasil, não pode comprar aqui. Você tem que importar. É muito caro, mas salvou a minha vida. Acabou com todos os ansiolíticos que eu tomava. Antidepressivo. Resolveu o meu problema com álcool. Claro. E associado à terapia. O canabidiol foi a melhor coisa que me aconteceu. Hoje, eu não faço mais uso. Aham. Hoje, eu já recebi alta. Mas faria. Indico muito, assim. A tua escolha pela... Escolha. Não sei se nem sei. Fazer a cirurgia de redução do estômago lá, bariátrica, não foi nem escolha, então. Foi meio... Meu irmão fez primeiro. E não morreu. O que eu tava esperando. Falei, vamos ver se der uma merda com ele. Eu não vou fazer nada. Ele fez. Ficou bem e tal. E eu tava todo cagado nessas doenças aí, da pré-diabetes e tal. E a apneia do sono tava me dando muito medo de morrer. Porque eu poderia ter um mau súbito a qualquer momento. Tava muito grave. Muito sério. Então, eu fiz. Mas nunca foi pela estética, não. Porque eu acho até que eu emagrecendo me fudia um pouco. Porque eu transava mais quando eu era gordo. Por quê? Não sei. Eu acho que as pessoas gostam mais dos gordinhos, cara. Ah, não. Tem a ver com libido. Tem a ver com... Atraia mais gente, né? Eu atraia mais gente. Eu atraia. E eu acho que depois que eu emagreci, eu fiquei até um pouco mais preguiçoso com o sexo, talvez. E quando eu era... Tanto que uma vez um cara que eu achava lindo, maravilhoso, chegou pra mim e falou... Você sabia que eu tinha uma tesão em você gordo? Eu falei... Cara, você vai falar isso pra mim agora que eu emagreci? Não devia nem falar. Me come aí, cara. Não, não. Não me fala isso, cara. Não quero nem saber disso. Porque naquela época, enquanto eu partia pra uma punheta pensando em tudo, você não falou nada? Agora vai falar agora? Ah, Jane Kine. Não demorou. Demorou, Jane. Jane. Caio. É? Caralho, então teve isso, né, Gustavo? Não. Sua vida deu viradas, hein? Deu viradas, muitas viradas. Música